Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Geane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu tô fazendo aqui, pessoal, um joguinho... não, não é um joguinho. Isso aqui é um centro de mesa que eu tô fazendo pra compor aquele... um joguinho que eu fiz de suplá, desses que eu venho mostrando pra vocês no vídeo. Então, a cliente escolheu um lilás e aí ela pediu aqui um centro de mesa pra tá usando junto, sabe? Na verdade, a minha colega pediu que eu fizesse, porque no caso ela iria fazer, mas o ponto dela é muito diferente do meu. Ela tem um ponto maior, mais largo, então iria ficar diferente lá do suplás. Tá? Então, o meu ponto é menor do que o dela, então ela pediu se eu pudesse fazer. Então, eu tô fazendo aqui... é um... é um centrinho bem rápido, bem simples, tá? Não é demorado e ele é bem econômico também, né? É importante. Aí eu tô fazendo na linha de algodão, na Anne, tá? Eu tenho aqui, desse mesmo modelo, na linha Cleia, tá? Cleia 1000. Fica um pouquinho diferente, né? Na estrutura, por conta que a Anne é um pouquinho mais grossa. Eu gosto muito de trabalhar... Com... Com... Com a linha fina. Eu, particularmente, prefiro até mesmo esse tipo de trabalho com a linha Cleia. Tem quem gosta de trabalhar com a linha Charme. Gente, eu vou comprar até a Charme pra ver se vai ficar... Eu acho... Eu não sei, mas pelo que eu vi, a Charme é um pouco mais grossa do que a Anne, né? Então, pra alguns trabalhos... Cai bem, mas eu ainda assim prefiro a linha Cleia, que é a mais fininha até. Então, olha... Eu vou fazer isso aqui e espero acabar ainda hoje. Ele é rápido. Dia de terça-feira, o meu dia é um pouco curto. Por conta que eu... Eu tenho um ponto a mais. Porque eu tomo conta lá do meu pai, então, dia de terça-feira é um dia que eu pinto menos. As pinturas eu nem vou estar mostrando tanto mais assim, pessoal. Porque o que eu estou pintando lá é as mesmas coisas. Eu vou estar mostrando pra vocês em breve. Então, assim, quando eu vier mostrando a pintura, vai ser uma pintura que eu nunca fiz aqui, tá? Que eu também vou já dando seguimento. Aí, eu mostro o momento lá da pintura. Mas, por enquanto... É isso aqui que eu vou fazendo. Eu quero até poder falar aqui, pessoal... É... Um, dois, três, quatro... Respondendo a uma pergunta que me fizeram num vídeo, fica difícil. Eu ia responder lá pra menina, lá pra moça, no comentário. Mas, gente, eu acho tão difícil a gente escrever num comentário pra fazer determinadas explicações. Porque aí, no caso, a pessoa vai interpretar, talvez, do jeito que ela quer, né? Então, no caso, vou ver se eu consigo explicar. E daqui, depois, se eu puder passar lá pra ela, pra ela ver aqui o vídeo. Sempre, gente, é uma coisa normal. Sempre vão perguntar por quanto que eu vendo, por quanto que eu faço. E vocês sempre vão ouvir, a maioria, ou pelo menos todas as artesãs vão falar a mesma coisa. Depende. Depende de quê? Depende da linha que você tá usando, depende de quanto você pagou nessa linha. Depende de quanto tempo você leva pra fazer determinada peça. Depende da quantidade de linha que você vai gastar nessa peça. Porque tem coisas que a gente faz. De repente, que eu gaste um novelo, e você vai pegar pra fazer, você gasta um novelo e meio. Tudo vai depender. Depende do seu ponto, entendeu? Então, fica difícil a gente colocar ali um valor exato. Se eu for me basear... Aí, tem aquela questão. Eu tenho que também me basear pelo mercado. O que é o mercado? Em qualquer lugar que venda esse mesmo tipo de produto, quanto que mais ou menos estão vendendo? Aqui, no meu caso, é um pouquinho mais difícil de eu falar pra vocês porque eu trabalho sempre em quantidade. O valor que eu coloco nas minhas peças, ele é um valor menor, porque eu ganho em cima da quantidade. Quanto mais eu faço, mais eu vendo. Normalmente, eu não vou vender pra um cliente, lá era um vídeo de xuxinhas, tá? Eu não vou vender pra um cliente uma xuxinha, sabe? Porque eu não trabalho diretamente com o cliente. Eu trabalho sempre com o valor de revendo. Se eu for vender, eu vou colocar lá uma quantidade de xuxinhas num pacote. Aí, eu que também vou definir. Ah, se eu quero um pacote com 10 peças, se eu quero um pacote com 20 peças. Ou então, se eu quero um pacote... Cinco é pouco. Cinco já dá pra você tá vendendo diretamente pro cliente. Você colocar um pacotinho com cinco cores diferentes de xuxinha. Ou então, você faz um pacote com três cores diferentes de xuxinha. A linha de polipropileno, que lá no caso era a linha de polipropileno, cada uma tem um valor diferenciado, diferente, né? A Lisa tem um valor. A Rainha tem outro valor. A Rayontex tem outro valor. Então, qual que você tá usando? Você precisa saber qual linha que você vai usar. Ah, Jane, você falou tudo isso, mas quanto que é? É o que eu quero saber. Você deu uma explicação e não falou quanto que é. Por exemplo, se eu for fazer, eu vou colocar o valor na minha de R$3,50. R$3,80. Aí, vai depender de quanto que eu comprei a minha linha. Se eu coloquei o valor da passagem que eu vou pra... Entendeu? Tudo isso. Vamos supor que... Ah, eu vendo a R$3,80 cada xuxinha. Então, eu vou colocar no pacote quantas? Ah, eu coloco 15 xuxinhas dentro de um pacote. Ah, eu coloco 10 xuxinhas dentro de um pacote. 10 xuxinhas a R$3,80. Então, cada pacote é R$38. Entende? Mas, se você for vender direto pro cliente, eu acho que R$3,50 tá muito barato, né? Pra você, de repente, não é lucro você fazer uma xuxinha pra ganhar R$3,50. Então, você tem que fazer a pesquisa de quanto tá valendo uma xuxinha pra você. De repente, você pode vender uma xuxinha a R$8. Você pode vender uma xuxinha a R$10? A R$15? Gente, eu não sei. Aí, você tem que fazer essa pesquisa, tá? Por exemplo, se eu for vender direto pro cliente, eu acredito que eu consiga vender R$8 uma xuxinha. Uma, tá? A R$8. Aí, você tem que ver. Não tem como eu definir pra você um valor. Aí, você também tem que pesquisar. Um, dois, três, quatro. Vai pesquisando nas lojas virtuais, mais ou menos, quanto custa uma xuxinha, qual o valor. É aquilo que eu falei pra vocês. Tem que ver quanto que você vai gastar. De repente, você não gasta a mesma coisa. Mas, você tem que estar mais ou menos ali, nivelada o mercado pra você estar colocando também o seu valor. Se você colocar muito acima, você não vai vender. Você fica fora, né? Ali, vamos supor, da disputa ali, de venda. E, se você vender barato demais, você vai ter prejuízo. Então, meninas, sempre vocês vão ouvir isso. Praticamente, de todas as artesãs, gente. Sempre vai ter artesã que vai falar a mesma coisa. Depende. Aí, a gente fica chateada que a pessoa é como se... Ah, ela não quer falar por quanto que ela vende, não. Né? De repente, vender pra mim aqui R$5 é mole. Por quê? Ah, eu faço 20 xuxinhas no dia. Tá? Ah, eu só consigo fazer três. E aí, como é que fica? Eu não vou conseguir vender por R$3,00 se eu só faço duas xuxinhas por dia. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria ali poder estar explicando. Aí, de repente, lá a moça não vai entender, né? Ou vai interpretar de uma maneira diferente. Por isso que tem também, né? A polêmica. Ah, por quanto que você vende? Ah... Não. A polêmica do... Ah, se vende tapete de 20, se tem lucro. Não, outras acham que tá dando de graça. Né? Eu acredito que a artesã não vai trabalhar pensando em ter prejuízo. Mas, eu também vejo, pessoal, não adianta, às vezes, a gente querer colocar um valor. Por quê? O público que compra não é o público com maior poder aquisitivo. De repente, eu só tô conseguindo alcançar um público de baixa renda. Então, não adianta você fantasiar um valor, né? Um valor assim, que eles não vão poder pagar. E você não vai vender. Agora, se você quiser colocar nas suas peças um valor considerável, então, você tem que mudar de público. Você tem que ir lá pro público de classe A. De repente, você trabalha com um público de classe média alta. Mas, tem quem trabalha com um público de classe A. Tudo isso vai influenciar no valor final. Até mesmo no seu salário. Se você trabalha com um público mais classe A, você tem um salário mais alto. É fato. Há muito tempo atrás, eu fiz parte de um grupo que... Eu tô saindo aí da câmera, né? De um grupo que... Que fazia exposição numa loja de um público. Eu nem sei dizer se verdadeiramente aquele público é um público de classe A. Mas, a pessoa que estava organizando aquela feira, vamos assim dizer, porque não era uma feira. Eu tô falando feira, mas... Era uma loja, tá? E nessa loja, havia uma rotatividade de artesãos. Era de artesanato. Tinha a ver também... Era um projeto do governo federal que eu fazia parte. E era um projeto para desenvolvimento social. Então, foi cedido uma loja. Então, nessa loja, participava vários artesãs. Então, nós levávamos os nossos trabalhos, deixávamos lá. E, pelo menos, uma vez por mês, nós tínhamos um plantão. Vamos dizer assim? Que por quê? Para ficar na loja, para fazer a venda, para fazer o atendimento ao cliente. Só que a gente não ficava direto, entendeu? Era uma vez por mês, ficava de dois em dois artesãos. Então, a pessoa responsável por aquele projeto ali da loja, colocou, assim, uma fantasia muito grande nos artesãos com relação às vendas, ao público, que era um público classe alta, que não sei o quê. Então, os artesãos ficaram todos empolgados. Poxa, ainda vou conseguir vender o meu trabalho num valor que todo artesão sonha em poder vender o seu trabalho. Então, todo mundo comprou a ideia, né? E colocou lá valores assim que, olhando aos olhos nu, vamos dizer, era alto demais. Não era um valor, assim, que condizia com a realidade do local. Embora, a pessoa responsável disse que era um público de classe alta. Mas, no decorrer do tempo, eles começaram a ir lá, faziam encomendas, compravam, sim, mas eles começavam a reclamar. Por quê? Eles achavam que era muito cara, a loja era muito cara. Muito cara para ser artesanato, de repente, né? Porque tem muito artesanato que, poxa, ficava difícil, né? Você colocar um valor muito alto e a pessoa trabalha com, sei lá, tampinha de cerveja, sabe? E nem era aquele trabalho, assim, fenomenal. Não desmerecendo o trabalho do outro. Não é isso. Mas, quem olha com um olhar mais crítico ou que não dá muita importância, não entende, talvez, o valor que aquilo seja para o artesão. Não tem aquela visão de que seja o quê? Uma arte. Entende? Então, a loja não prosperou, não vingou por conta disso. Aí, ficava aberta dias e dias sem vender muito. Nem todos os artesãos conseguiam vender, sabe? Ficava lá e não vendia. Não recebia nada. E passava até o quê? Gastos, porque tinha que ir, né? Pagar uma passagem, tinha que se alimentar. Então, ao invés de ganhar, estava gastando para ficar lá e vendendo, às vezes, para outro artesão. Porque vendia, mas vendia para outro artesão. Aquela mesma pessoa não vendia. E também fica aí uma disputa, porque são vários artesãos no mesmo espaço, no mesmo local, numa mesma loja. Então, não prosperou a loja. Aí, você tem que ver. De repente, você trabalha com o valor mais em conta, mas você consegue prosperar com esse valor. Então, é isso, meninas. Esse videozinho é mesmo um videozinho de conversa, mas é para esclarecer para essa amiga lá que fez o comentário de quanto ela tem que vender. E eu não sei, gente. O meu valor, se você quer trabalhar no atacado, vamos supor, é R$3,50. R$3,00, R$3,50. Aí, ainda assim, você tem que entender. Será que R$3,50 para eu trabalhar no... Eu trabalhar no atacado, no valor de R$3,50 para mim vale a pena? De repente, se eu colocar R$3,50 não dá, mas eu pelo menos tenho que colocar R$3,85. Aí, eu já consigo, entendeu? R$3,85. R$3,50 para mim não dá. Eu tenho que aumentar a R$0,35 para eu poder ver um tiquinho de lucro em cima da quantidade. Tá, gente? Aí, tem que... É aquela coisa, agilidade. Um novelo de linha, um cone de linha de polipropileno, daquela linha de polipropileno, né? Dá para fazer mais ou menos uma... Eu vou colocar aqui 10, tá? Mas eu acho que eu já consegui fazer umas 12 xuxinhas. Se a linha for mais grossa, 3, 4... Aí, você consegue fazer um pouquinho mais, aí porque fica ainda mais repolhuda, ela fica cheia, sabe? Vai fazer com um leque, com dois pontos ou um leque com três pontos? Com dois pontos ele vai ficar mais murchinho. Um leque com três pontos altos vai ficar mais gorduchinha. Tudo isso tem que levar em consideração. Então, é isso, meninas. Eu vou... Um, dois, três, quatro... Vou preparar esse centro aqui de mesa, gente. Olha como é que tá ficando. Se eu ficar aí conversando muito também, eu não vou conseguir terminar isso hoje. Eu quero terminar hoje, olha. Tá ficando aqui assim. E eu vou... É... Terminar ele. Assim que terminar, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Não sei se nesse vídeo pode ser que sim ou não, tá, pessoal? Porque se eu deixar o vídeo também, meus vídeos ficam um pouco grandes. Mas o que que acontece? A internet tá muito lenta aqui. Então, demora mais pra eu tá colocando, postando o vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo foi mesmo pra eu conseguir mais ou menos responder lá naquele comentário. Se eu conseguir passar... Se eu conseguir com que essa menina, com essa moça, né? Com essa artesã veja o vídeo nessa explicação que eu dei. Que ela consiga talvez entender um pouquinho. Tá? É isso. Não, às vezes dá a entender que a gente fica com uma má vontade de falar quanto que a gente tá vendendo. Mas não é não, pessoal. Tudo depende. Tudo vai depender. Tudo. A linha que você compra. Quantos pontos você vai fazer. Como num vídeo passado, eu mostrei pra vocês. Eu tô fazendo um suplar com um leque. E aí, depois eu vi que já dá pra fazer um outro pontinho que eu vou gastar menos. Então, ele vai ficar mais leve. Tá? É... A chuchinha. Se você fizer uma... Ela tem que entender também. Por exemplo, tem criança. Se for no caso pra criança. Você pode fazer chuchinhas menores. Tem criança que tem o cabelo mais fininho, mais leve. Mas tem criança que tem cabelo muito pesado. Cabelo bem cheio. Então, você tem que dosar em mais ou menos o tamanho que você quer as suas chuchinhas. Porque na hora lá que o comprador for fazer, ele que vai ver. Ah, essa chuchinha é pequena. Ah, não. Essa aqui que tá boa pro cabelo da minha filha. Essa aqui é bem grande. É bem larga. Entende? Tudo isso. A gente tem que prestar bem atenção. Tá, meninas? Então, é isso. É... Eu vou terminar o vídeo, né, pessoal? Eu vou terminar pra não cair muito grande, tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui. Vou continuar fazendo aqui. E eu quero terminar. E assim que eu terminar, eu venho pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau.